Inicialmente o concurso iria acontecer dia 7 de outubro, mas por conta das eleições, a prova agora vai acontecer dia 14 de outubro. A mudança da data da realização do teste agradou boa parte dos concurseiros. Para aquele concurseiro que está há um tempo já estudando, essa mudança não vai prejudicar muito nada. Este vai ser o primeiro processo seletivo realizado para o hospital universitário. Nele serão oferecidas 379 vagas. Os aprovados vão ser contratados para trabalhar num período de seis meses, sendo que a contratação vai poder ser renovada por mais seis meses. Um segundo concurso vai ser realizado no próximo ano, mas ainda não há data prevista para a realização do teste. Nele vão ser oferecidas 1.530 vagas. Neste primeiro teste seletivo vão ser oferecidas vagas em diversas áreas, como por exemplo para técnico administrativo, médico, enfermeiro, advogado e engenheiro. A seleção vai ser realizada pelo Ministério da Educação. Os salários vão de R$ 1.600,00 para nível técnico e médio e R$ 7.700,00 para profissionais especializados. Este professor explica como aproveitar o tempo para ter um bom resultado no concurso. O aluno tem que aproveitar ao máximo, fazendo revisões dos conteúdos que ele já vem estudando anteriormente, aproveitar, fazer um horáriozinho de estudo, aproveitar cada tempo com revisões que os cursinhos oferecem, por exemplo, pegando questões das últimas provas realizadas pela organizadora, que é o Instituto Americano de Desenvolvimento. Ele também faz uma alerta com relação às datas de inscrição para o teste. As inscrições continuam na mesma época, no caso vai de 4 de setembro até o dia 13 de setembro. Então continua a mesma data, para nível médio custa R$ 40,00 e para o nível superior custa R$ 60,00.